A hora, a hora do aspirir. Ele era pra descer no banco e ficava assim, sapateando. Falei, meu Deus do céu, eu vou ter fogo. Fala sapato, fogo na espécie. Cara, tu foi... E o Vasco de 92 foi campeão. Campeão. E fizeram uma campanha fodida no Brasileiro. Vocês perderam... Vocês deram uma goleada no Santos. Ah, mas tem... No Maracanã, no Rio de Janeiro, não me lembro. Não foi isso? Foi em 92, porque... 92 foi o ano que o... Não, isso foi da Fluminense. Isso, foi em 95. Boa, ótima. Isso mesmo. Porque eu vou de papai, pô. Não, e na verdade, tu foi na Bahia ser campeão pela... Porque tu tem uma relação muito boa com a Bahia, né, papai? Pô. Eu estava em Bahia, senhor. Bahia e Rio de Janeiro. Senhor do Bonfim. Bahia e Rio de Janeiro. Bahia foi do clube, rapaz. Estava sem ser campeão há muitos anos. Aí eu reformei o time. Vitória era bicampeão baiano. Cheguei na Bahia também de quatro. Primeiro jogo. Porra. Porque o... O Vitória de 93, eu acho, foi finalista do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Não foi? Perdeu porque foi aquele ser assaiado demais. Era no presidente do time bom. Não sei, foi. E ganhando. Eu tomei de quatro na minha estreia. O presidente é Paulo Maracanjá. É outro que eu devo muitos favores. Foi durante muito tempo que ele... Não, ele mandava, mandava e desmandava. Cheguei na Bahia, no dia de quarta-feira. De tarde, à noite, o Bahia ia jogar. Porra, eu fui pra Forte Nova. Já chegava já como treinador? É, treinador. Chegava como... Vamos para o time. Ah, foi. Vou lá ver. Vai, Vitória. Vitória na preliminar. Bahia deu um jogo de fundo. Vitória meteu... Vitória meteu de cinco, seis. Um time lá. O time está saindo. O Bahia ganhou de um a zero. O gol de Messina de cabeça. Só Deus sabe como. Ele está rezando de pé. Um pé no lado que é inventado. Porque tinha o clássico do mesmo. Aí, quarta, quinta, sexta-feira. Eu falei, porra, vou ver o time. Vou ver o time. Tinha Naldinho, não sei quem. Eu falei, porra. E aí, Joel? Ele me chamou de Joel. Não está vendo. Não está vendo. Você gostou do time. Adorei. Mas eu gostei mesmo. O escurinho que tem ali. Quem? Quem, Joel? Do Asprilha. Asprilha. Esprilha. O Magrinho parecia uma gazela. Corria para casa. Asprilha. O Asprilha. Asprilha? Não, não. Era o... Era o apelido dele. Era o apelido dele. Era o apelido dele. Porra, meu irmão. O Joel. Tenha calma. Aqui na Bahia. Porque treinador novo, quando chega, todo mundo quer dar seu melhor. Eu começo a Bahia. Eu sou presidente da Bahia há 20 anos. Já vem muita coisa. filha toqueiro, Paulo. Vamos resolver. Cheguei na hora do dia do jogo. Eu falei, porra, é, hoje, irmão. Continua a bahia. Cheia, ló. Dadá. E o jogo duro, meu irmão. Papapá. 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 Porra, meu irmão. Eu estive jogando pra cacete. Eu falei, pô. Tu tava de Fernando no meio de campo, perna esquerda. Não jogava pra caramba. Aí chegou uns 25, 30. Falei, é a hora. A hora do Aspera. Ele olhava pra ele descer no banco e ficava assim, sapateando. Falei, meu Deus do céu. Eu tô de fogo. Ela só tava com fogo nas pernas. E ele me olhava, tava aquele rir. Eu falei, é ele, é ele. Não tô aguentando mais. Vai lá, Aspera. Resolver esse problema. Quando o Fernando pegar na bola, a gente de novo, você parte, que ele vai meter no invente dos agrícolas. Tu parte. E vem festejar comigo, meu filho. Ele entrou. Quando ele tá na beira do campo, eu tomei um gol. Eu falei, ah, darado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aspreia, resolve isso. Moral da história. 4 a 0, vitória. Eu não posso ser desempregado. E aí chegou o definimento. Aí choveu a noite. Me molhou tudo. É tudo chuva pela jadeira. Eu falei, meu Deus do céu. O presidente já olhou pra você. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 6 horas, eu dei um telefone bom. Liguei lá pro meu quarto do atalho. Joel, tem telefone. Eu falei, meu Deus. Telefone. Liguei. Loujo Joel, o Joel Natalino. É Paulo Maracajá. Oi, presidente. Joel, o Joel Natalino, você. Veste a roupa e venha pra sede. Eu já estarei lá 8 horas da manhã. Eu falei, pô, nem tomei café ainda. Cheguei lá na sede. Era ali mesmo, na praia mesmo. Joel, senta aí. Joel, eu vou te explicar uma coisa pra você. A espelha. Nunca jogou nada. Todo treinador chega aqui. Acha que ele joga. Mas ele não joga, Joel. Meu filho, presta atenção. Vai o que eu digo pra você. Que eu tô aqui pra ajudar. O Bahia era, o Vitória era campeão. Dois turnos. E era... E esse turno, ele ganhou. Os dois primeiros turnos. E tinha mais dois turnos. O que que você quer fazer? Falei, eu vou fazer um time novo, Paulo. O que que você quer? Valinho. Valinho vai buscar algumas coisas pra nós. Tá bom. Bota ele pra viajar, pra trazer mais arme esse time. Pelo amor de Deus. Aí Valinho saiu. Na mão. Aí eu peguei. E eu peguei. Eu peguei jogador do Bangu. Do Olaria. E de outro lugar. Fiz um time novo, cara. Mas o Valinho não voltava. Aí eu disse. Não, a gente tem que baixar o Valinho, né? E o Valinho não voltava. Aí eu falei. Pô, rapazinho, cadê o Valinho? Cheguei e falei. Joel, cadê o Valinho? Foi o Valinho que tá chegando. Ele falou. Aquele cacheiro viaja. Mas ele vai voltar com coisa boa, Paulo. E peguei o lateral esquerdo também, rapaz. Esse cara que jogou no Milan. Jogou pra cacete. Foi o Serginho? Serginho. 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 Foi tu que levou ele pro Bahia? É, fui eu sim. Nunca pagou uma merenda. Vamos usar o chique, mas o crédito é desgraçado. É, viu? Ele tem emprestado do Flamengo. Não tava sendo utilizado no Flamengo. Rapaz, fiz um time. Porque o Serginho jogava muito. Aí eu voltei, né? Pô, muito. Meu irmão, só sei que na decisão. Foi pra decisão? Fui pra decisão pra ver quem era campeão. Porque nós ganhamos dois últimos tudo. Foi pra campeão. Mas só que o Vitória jogava pelo empate. O jogo rolou, 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 rolou. Quarenta minutos, não sei o quê. O Vitória inventou a conclusão. Parou o jogo. Parou o jogo, parou o jogo, parou o jogo. Reiniciou o jogo. Veio uma bola aqui. Um negócio, veio pra cá, o jogo é pra lá. Já falei isso aqui. Zagueira é jogador de tênis. Zagueira é jogador de tênis. É, tá velho de quarto. Aqui, joga pra lá. Tá difícil? Joga pra lá. Devolve lá pra passar a responsabilidade. Cara. Rapaz. O meu zagueiro, o Bicinho, jogou pra bola. Veio a minha cabeça. Foi num córner. A bola caiu no meu campo. Aí deram a bola pra trás. Ele devolveu. A cabeça deram a vir botando. A bola veio aqui. Ele chifrou pra lá. Aí o chifrou pra lá também. Caramba, pede quem? Raul de Ney. Quem é Raul de Ney? Raul de Ney era o centroavante que era do juventude. Foi pra lá. O cara virou goleador, virou eu, tá bom? Rapaz, tem coisa que é só Deus, cara. Tem que acreditar. A bola veio feita assim. Tum. E parou. Parou. Ele veio. Pimba. Deu-lhe uma porrada. Quando eu me vi, sabe onde eu tava? Na igreja do Senhor do Bom Pim. Eu quero pra minarca, minarca. Fui pra igreja. Ganharam o jogo. Ganhamos de 1 a 0. 2 a 1. Ganhamos o jogo. Fomos campeões. Até hoje a gente festeja. Até hoje esse título é valorizado lá? Até hoje. E aí Tchau, tchau.